É claro, nós estamos prontos para qualquer coisa. Eu vou tentar resumir o que eu aprendi da análise de Gnosis. Primeiro, eu descobri que o Gnosis pode desabilitar efetivamente o que a gente conhece como limitadores do cérebro. Limitadores do cérebro. Nunca ouvi falar disso. Bem, vocês sabem que pessoas normais podem performar menos que a metade de suas capacidades psicológicas. O cérebro subconscientemente coloca limites nas facilidades do corpo. Para reduzir os riscos de estresse físico. Contudo, se esses limites foram liberados por meios artificiais, em teoria, é possível que os humanos operem com o potencial total de um indivíduo. Em outras palavras, o Gnosis não foi desenvolvido para aumentar o potencial, e sim para forçar as habilidades latentes de uma pessoa. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, claro. É claro, mas como os guardas que estavam sob a influência disso estavam incapacitados depois do que aconteceu. Talvez eles não conseguiam voltar a forma que eles tinham. Bem, por causa de um treino de reabilitação, eles já estão quase de volta à sua forma original. Sim, assim mesmo. Terríveis ao corpo. Hum. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Especialmente, vamos aí a mais um episódio de Trade to Asia. E nesse episódio, bem, a gente vai receber os resultados da análise da droga de quinocis, mas também vamos começar a ter um pouquinho, assim, de profundidade em algo que está acontecendo. Até porque o clima vai começar a ficar um pouquinho mais tenso conforme chega essa conferência de comércio. Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pegam um pedisco, chamam os amigos e bora se divertir, mas a gente se deixa aquele janka com esse coração. Se não for esquecido, aproveite e se inscreve. Bora lá. Daí você imagina que, tipo, limites são colocados exatamente por restrições saudáveis, assim. Superaquecimento, desgaste mais rápido de alguma peça, desgaste mais rápido de algum membro, tudo. Tipo, você não pode correr mais do que o seu coração aguenta. Se você conseguir correr mais do que o seu coração aguenta, ele pode estourar ou parar simplesmente. Ou você pode distender uma perna ou alguma coisa, tipo, estar acima dos seus limites. Isso danifica. Então, automaticamente, esses limites são impostos pra que você não se extrapele. Tipo, se rasgue, se mate, se morra, se exploda, se infarte, se rasgue. Isso não só em máquinas, mas também na parte humana, em tudo. E essa droga basicamente é tira. É como se você fizesse um overclock da sua máquina. Tipo, o processador vai trabalhando até uma certa temperatura. Quando chega nessa temperatura, ele começa a baixar todas as funções. Exatamente pra ele não queimar, não pegar fogo. E o overclock basicamente tira esse limite. Faz com que ele trabalhe no máximo do máximo do máximo que ele consegue na full capacidade. Só que, tipo, o bicho vira praticamente um... Muzina térmica. Entendeu? Que não pode nem chegar perto e é muito provável que ele pegue fogo. Então, basicamente, essa droga é como se estivéssemos fazendo um overclock em uma pessoa. Então, falando dos efeitos que eu não sei... Aquele cara aqui que estava usando, ele teve um aumento de sorte e senso de tudo. Vencendo, vencendo, uma atrás da outra no cassino. E parece que também teve impacto na sua personalidade e nos seus padrões de fala. Como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Esses sintomas também são resultados da libertação dos limites do Gnosis? Sim, eu acho que é possível. Não é possível. Essa droga se confirma que rapidamente aumenta todos os cinco sentidos do sistema de uma pessoa. É lógico que vai afetar o estado emocional, também como sentimentos de ansiedade e paranoia. Isso é possível. E isso vai se tornar um pouco mais agitado. Isso explica porque os sujeitos sobre a influência se tornam mais agitados. Entendido. Isso parece uma explicação perfeitamente razoável para mim. Mas... ... 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 O que a gente pode falar que é o nível biológico dessa droga. É... Como? ... 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 E é claro, o processo de demonização. É, isso é verdade. Tem boa sorte que explica isso. E tem a Gnosis vermelha que causa demonização. Isso significa que tem componentes diferentes da variação azul. Bem, sobre isso, a composição da vermelha e da azul são idênticas. Isso, biologicamente falando. Ou seja, o biológico da coisa só aumenta isso. Só remove essa quebra no tudo. O resto provavelmente deve ser a magia sendo colocada. A magia das trevas, alguma coisa assim. Sim. A divergência da cor vem do processo de refinamento. Não tem alguma diferença entre os produtos. E os conceitos são quase um. Bem, e além disso, tanto seus componentes químicos são os mesmos como suas estruturas moleculares também. Mas o relatório diz que apenas as vermelhas podem causar uma inexplicável metamorfose. Mas o relatório diz que apenas as vermelhas podem causar uma inexplicável metamorfose. Que isso é um, tipo, algo que possa vir de uma alucinação coletiva induzida ao pânico. O que? Isso é, porém... Pera, eu não acho... A demonização é real. Eu testemunhei isso quando a gente prendeu o Ernest. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo disso. Por isso que é o máximo que a gente vai conseguir aprender das análises. É o máximo que a gente vai conseguir aprender das análises. Tem, mas isso foi uma análise bem de mente aberta, vindo de alguém que trabalha apenas com medicina. Não só isso, a medicina moderna não é apenas uma panacea particular, quando se trata de mente e alma. E o Gnosis possui uma propriedade escondida, que faz com que esses dois fatores resionem no corpo. Eu tenho certeza que nem mesmo o Joaquim entendia totalmente as capacidades do Gnosis. A droga foi desenvolvida pelos dados escolhidos pelos rituais do culto, e além disso, ele desenvolveu isso por pura tentativa e erro. De certa forma, a droga foi desenvolvida pelos dados escolhidos pelos rituais do culto. Ah, não tinha visto que essa droga foi desenvolvida pelos dados escolhidos pelos rituais do culto. Sim, como eu pensei. Ele era competente e entusiasta, mas... Ele faltava o que realmente fazia um verdadeiro gênio. No final, isso levou ao caminho sombrio. Peraí... Você tá dizendo que conhecia ele pessoalmente? Sim. Nós somos colegas na faculdade médica em Remifiri. Mas eu não tinha visto ele desde a graduação, então... Mas às vezes a gente trocava uma carta ou outra sobre alguns resultados de pesquisa. Pensa que as suas descobertas serem em nome de uma causa tão horrenda e ao custo de seu próprio corpo e alma. O professor... Eu vou te mostrar. Não... Não... Eu devo pedir desculpa. Meus sentimentos... Não foram que... Que trouxeram vocês pra cá. Enfim... De qualquer maneira, isso é o que eu posso dizer sobre a droga. A metodologia diferente vai ser necessária para aprender um pouquinho mais sobre o Gnosis. Mas... Isso é apenas a minha intuição falando. Ou seja... Cientificamente ela conseguiu fazer a análise do que ela pôde. Mas tem coisa mágica aí que a ciência não pega. O que você conhece, aquilo que os dois meses são... Gnosis... O que você tem que falar é oении Helicata de Fleroma. Estou podem aderir também. Fleroma? Fleroma? Little Magrass. É o nome do cidadão do cidadão, né? Mas... Mas não sei se é que tipo de planta é essa, ou onde ele deveria crescer. Ah... Ah... Ela é uma espécie muito rara e foi cultivada em segredo e parece que é algo... Dados os efeitos, essa planta tem propriedades supernaturais. Como assim sobrenatural, é isso? O que é que é que é um fenômeno paranormal? Obrigado por essa informação. Por isso, eu acho que estamos mais próximos de encontrar a verdade por ter essa droga agora. Mesmo, eu estou feliz em ajudar. Isso marca o fim do meu papel nessa investigação de Gnosis. Vocês são bem-vindos de me visitar alguém, se aprender alguma coisa nova. Pelo menos eu posso oferecer a vocês alguma opinião profissional. Eu sinto como se cada pergunta que ela tivesse respondido fosse... Tipo, mais estranha, a gente já está usando uma sentação um pouco mais estranha do que normal. Mas é como se a gente tivesse dado um passo para frente e dois para trás. Agora, o professor Joachim está morto. Não tem muitas pistas agora que nos restam. Principalmente agora que o Joachim se foi. Bem... Nós temos que confiar nessa análise do... Que está sendo feita dos dados do culto. Para a gente conseguir mais informações. Ah... Isso é outro projeto à parte da nossa agenda. Ah... Eu estou cesso. Você viu o cara? O cara é que ele queria fazer. A missão do médico foi concluída. Agora a gente só vai lá falar com... O Chisile. Eu não lembro onde que fica. Não. Aqui fica a Shizuko. Aqui, se não me engano, ficou o amigo da Shizuko. Eu não sei nem se está mais aqui. Aqui era o... Estoque. 301, não Ah Eu acho que ela deve estar Se ela ainda está na pausa dela Ela deve estar naquele hotelzinho E fica ali do lado Que é tipo onde elas dormem Ah, é ali Oi Ah, olá todo mundo Vocês já estão indo? Depois de terminar o pedido Da doutora Sim, isso mesmo Então Cecília Você está tirando outra pausa? Bem, você pode dizer isso Mas tipo, eu estou Eu peguei O turno da noite Então tem algumas coisas Que eu quero deixar em ordem De voltar Para o prédio principal Eu estava pensando Em pegar um pouquinho Do meu chá preto preferido Para me manter acordada É, você vai ter uma longa noite Pela frente Ah, eu tenho certeza Que você está fazendo um ótimo trabalho Mas não se esqueça De se cuidar também, tá? Sim, sim, eu sei Bem Deu algum crédito, Lloyd Eu sou mais durona Do que eu pareço Uhum Talvez eu tenha um pouquinho Da tenacidade do Guy De alguma forma Depois de todos esses anos juntos Agora o que você mencionou É um Não pude não notar Que tem uma foto sua Você está Sim, é uma É uma foto dele, né? Querem dar uma olhadinha? Oh Uhum Eu me lembro dessa Foi tirada três anos atrás Na frente da CPD Ele deveria ter o que? Três, quatorze anos Lloyd Vem O pessoal na direita aí É o meu irmão mais velho O Guy Ah, então é ele É Ele é o tipo de cara que Vamos falar Realmente faz tudo com o seu coração Não Não Como se fosse outro tipo de Detetive Como eu conheço Nossa A Cecily realmente era maravilhosa Tanto quanto é hoje Menos Uhum Eu queria tomar uma olhada maravilhosa Assim como ela E amável Calma Mantenha um pouco de De respeito Rente Nossa Olhando assim Você e o Guy Juntos Pareceram Um Casal perfeito É Ah, muito obrigado Eu não acho que a gente Que a gente poderia dizer assim Tipo Que eu poderia ter um melhor elogio Disso Uhum É Sem mencionar o Como fala O terceiro mais fofo Da composição O pequeno irmão no meio Olha a cara de bebê Mudou muito Uhum Não tem como ver isso Sinais Que um dia ele seria um Roubador de corações Destinado Sim Que as puras donzelas desse mundo Não iriam estar prontas pra você Como? Uhum Ele não tá errado Ele não tá errado Sim Ele Se eu tivesse esse charme Um tempinho atrás Ele Ia ser realmente difícil De reconhecer Tipo Eu sinto como se eu tivesse Mal representado aqui Sim Realmente mudou muito Nesses poucos anos Desde que essa foto mudou Tanto Que eu não consigo ter palavras Apenas pra descrever Mas eu sinto como se estivesse Um pouco preso no passado Lá quando No dia que o Que o Gai morreu Bem Ainda vai levar um pouquinho de tempo Mas eu quero que você Continue esperando Você não se esqueceu, né? E eu nunca vou desistir também Eu juro Um dia Eu vou encontrar a verdade Por trás da morte dele E você não vai estar sozinho A SSS vai carregar o legado Do Gai Então significa Que nós estamos todos juntos Ah Obrigado a todo mundo Sim Eu não acho que Que a gente vai estar Tentando Arrumar algo impossível Contanto que a gente for capaz De viver nossas vidas em paz Assim É o que a gente realmente precisa Bem Se você Por acaso tiver ruim Ah Claro Se você tiver por acaso ruim Vocês também podem ir Para o Dr. C E pegar o pior O pior medicamento Com o pior sabor possível Ah, é ela que está fazendo agora, né? Tenho certeza que vai funcionar Pelo menos Não vai ser que nem o outro Sim Eu acho que se ela Como fala Se ela quisesse Ela poderia preparar qualquer coisa Sem Inimaginável Sem sacrifício E qualquer efeito positivo Uhum Bem, vamos tomar cuidado Agora que a gente Já falou com ela Vamos sair daqui E vamos voltar Para o CPD Até porque a gente Precisa Não tem mais missões Para continuar E já terminou Todas as missões Só que a gente Precisa voltar para o CPD Para ver se tem mais alguma coisa Para fazer hoje ainda Será que é uma chamada Do outro divisão? Sim Você é oिc Llegy Rain Eu Eu Nem Eu Há Quem sabe Ah Aché Acho que sim Não Eu Sei que você Não esqueceu Do som Da minha voz Detetive Michelle Ah O Isso Você off Ah É Claro que não Ah, ah, ah... O que você sabe de um momento... Você não tem nada a ver... Não, você não tem nada a ver... Sim, eu não pensei que o que você acha que você não acha... Então, de fato... Então, como que tá aqui? Ela ainda tá aí? Ah, sobre isso... Ela e o Chizuku foram pro distrito do Porto pra brincar. E aquele carinha da polícia, aquele mascote Zeite, né? Tipo, ele foi com elas também. Então, acho que elas estão muito bem. Ah, Zeite tá cuidando delas, então eu não acho que a gente precisa se preocupar. Bom saber, bom saber. É, eu ouvi muito sobre esse pequeno mascote, se vocês... É, quer dizer, pequeno não é bem a palavra, depois de ver ele pessoalmente. É um puta de um lobo gigante. Bem, você realmente acha que ele é um daqueles lobos divinos do mito de Crosbell? Bem, eu não tenho muita certeza, mas ele é especial. Eu não acho que ele seja uma lenda viva ou nada. Mas de qualquer maneira... Ah, você quer que a gente vá aí em contato? Hum... Não, na verdade, mas tem uma coisinha a mais que eu queria dizer pra vocês. Bem, na verdade, Arius... Ele quer trocar um pouquinho de informações com a SSS. Ele deve voltar um pouquinho mais tarde à noite. Pode passar por aqui? Hoje à noite? Ah, não vai ser muito problema. Ainda temos algumas coisinhas pra fazer na conferência de mercado, mas... Sim, mas... Ele quer falar sobre Hewie e a constelação vermelha. Eu entendi. Ok. Se você estiver em algum lugar, eu vou te perguntar. Ei, eu estou esperando. Eu quero falar sobre o Michel do Unilever. Era o Michel da Brasser? Tem alguma coisa? Não. Não. Os Brasser querem trocar informações conosco. E você deu detalhes sobre o que eles discutiram. Hum, sobre a Hale e a constelação, né? Bem, eu acho que todo mundo gostaria de saber muito bem o que está acontecendo, incluindo o próprio Ares. É uma oferta tentadora. Se me... Vamos voltar para a cidade? Sim. Ares não vai voltar até que... Até mesmo, a gente pode continuar tomando conta dos nossos negócios aqui. A gente não tem nada que fazer. Bem, mas ainda não reunimos a informação muito suficiente sobre a constelação. Tem que ter um carro, então vamos voltar para o outro lado, né? Bem, mas por que a gente não pega o carro e vai checar as outras coisas? Bem, então vamos lá para a cidade. Então, embora seja uma boa ideia como você está falando, a gente já terminou tudo. Então, olhando aqui a... Olhando tudo, eu acho que no máximo a gente pode pegar... E voltar para a Croswell. A gente vai para a garagem da SSS. Sim. Chegou. Dev eat. Entregar a todos. Em sua casa daqui dos feed com ela são 5 botões que... E podem ter cuidado mesmo? Eh... Sim. Ei reparsa isso? Parece que nem tipo de produto. Que atenção não é situar por exemplo. Dá para a gente comprar uma coisinha mais assim poderosa? Já equipado, equipado. Esse aqui para melhorar o range, melhora muito? Porra se melhora, melhora muito. Se ele não melhora nada, ela melhora pra caramba. Nossa. Isso daqui, Riot Kier, ele vai melhorar bastante de 3, então eu vou pegar 3. Será que dá para pegar 3? Dá para pegar 3, aí eu já tenho um reforço bonitinho. Esse daqui seria ótimo pegar 3 também, mas acho que eu não consigo mais. Entendeu? Então... Medalha de honra, coisinha daqui, não preciso disso. Reforço. Protective Home. Você tem alguma coisa legal para a gente? Ring 2. Prever coisa. Não preciso de força para ela. Eu acho que eu vou prever, como fala, petrificação para ela por enquanto. Porque tem muita gente dando petrificação. E ela tecnicamente é um... Nossa suporte principal. Skill e multi, tá muito bom. Eu acho que por enquanto tá ok. E você? Eu não tenho uma nada que dê para usar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de força. Se eu ainda tiver coisa de força. Tenho. Medalha do valor. E um pouquinho de defesa. Para você, já que você perdeu a defesa. Estão sem grana. Fazer o que? Bem, de Orbitments. Eu não sei se a gente vai ter algum assim... Bom. Para a gente fazer. Não. Espera aí. Nossa, eu apertei tudo errado. Um em seguida do outro. Defesa. Defesa. Defesa 2. Dá para a gente fazer um defesa 2. Shield. Multifreeze. A chance de chance de freeze. Seal. Burn. Mais burn de coisa. Evade. Blind. Seed. Action 1. Cast. Hit. Epicut. Mind. Eu acho que só dá para fazer um defesa 2 aí. E um poison. A gente não tem o suficiente. Droga. Vamos ver como está a situação. Quartzo. HP. Tem alguma coisa melhor? Não. Ataque 2. Para você. Rankster. Não. Chances de escapar da batalha de 50%. Rende. EP. Não. Information. Não. A gente não consegue. A gente consegue usar defesa 2 para ele. Mas tira um pouco do. Como fala? Tira um pouco do. Do dano dele. Entendeu? Defesa 1. Ep cut. Evade. Não tem muito o que eu fazer com ela. Você já está bem colocado. Caramba. E você. Nossa. Tem um. Tem um seu que ainda não foi. Tem dois seu. E um seu que não foram colocados ainda. Então. Na verdade o que eu quero fazer? Poison você já tem Poison. Beleza. Eu acho que não dá para a gente aumentar os slots né. Você pode aumentar. Você pode entrar. Você pode entrar. Você pode entrar. Você pode entrar. Pode ser aberto. Beleza. Abriu mais um. Eu quero ver dela. Pode ser aberto. Não. Porque falta um. Nossa. Falta faltando um. Para a gente abrir um slot novo dela. Foi muita maldade. Muita mesmo. Mas pelo menos a gente consegue agora. Para. Colocar mais alguma coisa dela. O efeito. Máximo de EP. Information. Eu vou colocar. Mais EP. Porque tem umas coisas legais dela. Para fazer. Agora. Que a gente já comprou. Por enquanto. O que dá para fazer. É. E agora. Para a. Yoda. Oi gente. Como é que vocês estão? Ah. Obrigado por vir. Ainda não voltou. O Ares ainda não voltou. Então. Sintam-se livres. De aguardar. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem voltar. Para fazer alguma coisa. Antes. Ah. O que é que vocês podem fazer? Ainda não voltou. Mas. Ainda não voltou. Não voltou. Não. 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 Que. O que. Uma dos motivos. Que ela foi criada. É que seria uma guilda braça. Mas uma guilda braça. Com poder. Para prender. Porque teria. Um pouco de guilda. Tipo. Ou seja. Seria fora dos parâmetros. Da polícia. Com todas as amarras. Que a polícia tem. Mas também. Com o poder da polícia. Então. Seria um meio termo. E eles seriam tecnicamente rivais. Mas é tão legal. Porque. A relação deles. Não são de rivais. São tipos assim. Os dois ajudam. Os dois. Têm o mesmo objetivo. Em comum. De melhorar a cidade. Então os dois trabalham juntos. Muito da hora. Ele e SSS trocaram informações. Sobre. A conferência. Hale e a constelação. Vocês são tão legal. Sim. Então essa situação. O Crimson Show. É uma fachada. Tempo. Tempo. Então. Tempo. 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 Ah, imagina. Estamos gritos em ajudar. Mas... A Céuza da Céuza não tem informações de lá também. A Gilda tem muitas vezes lutando contra os Jäger, mas... É verdade. Mas nós raramente cruzamos caminho com alguma corporação de Jäger do mesmo calibre que a Constelação. Se você não se derrubar, os Jäger vão se derrubar a guerra. Ainda assim... Parece que é um nível de nível de Jäger da Céuza da Céuza. A constelação vermelha tem a sua própria liga. Eles têm conexões por todo o continente. E eles correm para qualquer conflito que eles queiram. É claro. Deve... Irana. Recebendo. Deve ser a única outra corporação em Yager no mesmo nível deles. É claro. Era o lugar da Lubaache, da Lubaache. Era o lugar da Lubaache. Era aquela que o segundo em comando da Revach pertencia, né? Era o lugar da Lubaache. Era um lugar que os irmãos de Mosa que se reuniram. E com mais experiência de combate. Especialmente. A top de top de Lubaache era um cara como um homem. Eu acho que era um tipo de coisa assim... Um ano atrás... Toshim... Você se tornou com o meu pai... O que é isso? Hã... 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 Atenção, São resultados... Na verdade, sendo que os variantos tratam a chuva... Bem, mas é claro, a guilda tá ciente desse fato já. De qualquer maneira, Zephyr está fora do jogo já por todo ano. Bem, mas eu não posso dizer o mesmo da constelação, né? Sim, porque o meu tio ainda tá lá. O vice-líder da constelação vermelha, o Ogro Skylatch. É um monstro e um monstro quanto o deus da guerra e o Hei Yager. Esses três são muito famosos. Uma tradução pra isso ao pé da letra. Por isso que eu tô falando, Yager. Mas assim, três homens... Esses são três homens particularmente famosos. Basiados em sua história que eu ouvi... Eu tenho certeza que... Como fala? Que é melhor a gente não mexer com eles. S... SONNA! Não... Nem mesmo você, a espada divina do vento. Hum... Nossa, uma luta entre os dois é muito louca. Eu acho que eu ia, tipo, pessoalmente fazer uma aposta. Bem, a maneira com que os... Como fala? Com que os espadashins e os nuggers lutam... Não poderão ser mais diferentes uma das outras, sabem? Sim, verdade. Sim, verdade. Você pode ser muito forte, mas... Você pode ser muito forte. Mas o meu tio é como se fosse uma besta. Então... Então... E... Andar... Seguro por aí, tipo... Sem nenhum arranhão. Ou dificilmente. Sim, eu sei disso. Sim, eu sei disso. Mas se necessário, Se necessário... Se... Seguro por aí... Mas de qualquer forma, eu vou me opor a ele. E... Se assim... Com todo o meu poder... Se a situação precisar... O problema é... O que é que eles fizeram? 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 Mas temos um problema em mãos agora. A gente precisa descobrir o porquê que eles vieram para o Crossbell. E... A gente precisa descobrir o porquê. É verdade... Humhum. Isso tá me incomodando muito. Bem... Com tudo que nós aprendemos até agora... A resposta ainda tá meio vaga. Só tem uma coisa que a gente pode dizer. Que eles vieram aqui com amarras no governo imperial. Isso é isso. Mas... Uma coisa que eu me preocupava... Sim, mas tem alguma coisa mais que eu tô me preocupando. E ele me pegou e me pegou o Arios, mas... Qual é a informação? Ah, sobre o Heiue. Como se diz, o governo republicano está totalmente... O governo republicano está fazendo o trabalho de Heiue. É verdade? É verdade? Sim. 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 Uma pessoa que está fazendo alguns... Que diz que está fazendo os negócios é uma mulher chamada... Kilika. Que a gente já conhece. Isso é... Masa que... Aquele Kilika? A mesma Kilika que a gente conheceu. Aquela mulher misteriosa. Hã... A minha irmã da Aucyóquia foi encontrada. Aquela mulher maravilhosa. Que vocês conheceram na audição, né? Bem. Ela é uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem. Bem. Ela uma vez serviu como recepcionista na branch de Zeiss. Em Libel. Mas... Contudo... Ela se aposentou um ano atrás... E começou a trabalhar com... Com uma agência de inteligência do governo da república. E o nome da agência de inteligência do governo da república. E assim é conhecido como Agência Rocksmiths. É verdade. Rocksmiths. É o nome do presidente Rocksmiths de Calvary. É o nome do presidente Rocksmiths de Calvary. É o nome do presidente Rocksmiths de Calvary. É o nome do presidente de Calvary. Eu vi que o presidente se estabeleceu uma nova agência de inteligência. Mas... Pera... Pera um pouquinho. A Constelação Vermelha e Huey estão em conflitos... Já estiveram em conflitos um com o outro antes, né? Sim. Então... Então... Se as agências de inteligência de Calvary e Erebonia... Estão contatando eles, então... Hum... Isso significa que... Estamos vendo o que pode ser o início de um verdadeiro confronto. Especialmente... Masa que é o local do X-Cross-Bell? O 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 que é o local do X-Cross-Bell? Ou seja... Ou seja... Alguém pode tomar a chance de eliminar um ao outro. Mas... Isso é o local do X-Cross-Bell. A gente não consegue um alcançar a conexão. Ou seja... Os dois estão... Os dois vão nos manter o mínimo de contato possível. Quem é o local do X-Cross-Bell? Ou seja, ou a Heli, ou a Constelação Vermelha vão fazer algo. Dado as suas conexões com a nação, então a Comunidade Internacional vai ir. Mas eu duvido que nem Ereboni e nem Calvert vão tentar pegar esse tipo de risco. Alguém pode fazer alguma coisa errada com um dos dois. Então você imagina, o Presidente da República e o Imperador vão estar nessa conferência. Se um dos dois sofrer em qualquer coisa... Nossa! Bem, mas temos um bom ponto. Um confronto direto não vai ter muito sentido, mas... Dado... Os irmãos... O que você quer fazer? Que droga... O que será que o meu tio quer fazer? O que é que seja o caso... O que é que seja o caso... Vai ter algum tipo... Vai ter algum significado por todas as ações de ambos. Mas eu acho que a gente ainda está perdendo uma peça crucial nessa quebra-cabeça. Uma que a gente precisa terminar o mais rápido possível. E... Entendi... É... 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 É uma questão de fato. A Guilda tem que ter um pensamento. Um hum... A Guilda tem o mesmo pensamento. Um hum... A Guilda tem o mesmo pensamento também. Um hum... Nós vamos processar as nossas informações usando a nossa rede de... Informações. Para tentar descobrir essa peça que você falou. Um hum... Se vocês tiverem alguma informação nova, se vocês tiverem alguma informação nova, se vocês tiverem alguma informação nova. Mantenham o contato de vocês descobrindo alguma coisa. A gente vai precisar cooperar o máximo possível nesses próximos dois dias, considerando que pode estourar uma guerra, então acho que, assim, tanto a guilda quanto a SSS vão ter que ficar o mais próximos possíveis de tudo, pra evitar qualquer coisa. Entendido. Se você tem que achar que vai dar muita merda, cara, não tem jogo, né? Uhum, você tem a nossa palavra, nós vamos falar qualquer coisa que a gente tiver. Uhum, bem, depois aqui a Shizuko retornaram pra guilda, e o time deu seus adios para Arius e a Shizuko e já tava planejando fazer a janta e retornando pra casa. Tchau. Ou será que a gente vai poder controlar o Arius de novo? Ah, você e Shizuko vão no telhado do departamento amanhã, né? Uhum. 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 A gente prometeu que nós vamos olhar lá juntas. Uhum. 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 Maravilhosa criança lá, né? Uhum. 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 Um. U slick couchsans eh não me員. Staying like no chat de falar em um Publima. Um 아무� send. Uhum. Um Publima. Um não por aí. Uhum. A própria Não... A irmã do Landy? A prima do Landy Bom, bom, bom! Eu sou a Charlie Orland Como é que você está indo? A Charlie está em casa É tarde, né? Você chegou muito tarde Eu estava aqui esperando faz tempo Que diabos você está fazendo aqui? Ah, não é estranho né, Landy Hum... Essa não é uma maneira de falar comigo Você não chama ele de golfinho Consuoso golfinho Bem Não tem nenhuma maneira de falar com a sua doce e adorável prima desse jeito Depois de dois anos Onde estão os peixes e abraços? O que você está fazendo aqui? Bem O que você está fazendo aqui? Ou, ah Hthat Tranquilo Hum 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 Se eu estivesse armando qualquer armadilha, você já teria descoberto no segundo que precisa assistir nela. Desde quando você se tornou tão, assim, ruim? Você! O que tem de errado com você? Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Mas calma, eu disse se, não? Se você se tornou uma pessoa, você também teria descoberto. Mas é claro que a gente poderia até pintar todo esse lugar de vermelho. Mas eu não planejo envolver nenhum civil. Enquanto eles não, como falam, enquanto a gente não estiver em guerra, de qualquer maneira. É, a última coisa que a cidade precisa é outro problema desse jeito. Bem, Charly, né? Permita-me apresentar-me. Que bom ver você de novo. Aliás, desculpe pelo outro dia. Aliás, eu não queria... Dando um gesto, nossa inocência. Isso é que eu fiz. Bem, tirando isso... Bem, essa é uma propriedade da CBC, da CPD. Até mesmo esse sofá que você está sentando. E aí? É uma propriedade da CBC. É uma propriedade da CBC. É uma propriedade da CBC. Então é melhor você tomar cuidado em discutir tópicos violentos como banho de sangue e desmembramentos na frente de criança. Ah, desculpe, desculpe. Ah, foi mal, foi mal. Ah, foi mal, foi mal. Eu sinto muita saudade dele, então não posso... Como fala? Você não pode me culpar por ele esperar muito, né? Hum. Você não pode me culpar por mim? Hum. Hum. Bem, você só tá aqui pra entregar uma mensagem, né? Dele. Hum? Hum? Será? Sim. Você entendeu. O pai disse, né? Não tem alguma coisa que tem. Bem, meu pai me disse pra você manter sua agenda aberta, não lembra? Bem, nós vamos estar ocupados amanhã. Então que tal a noite? Ah. Não é como se você realmente pudesse dizer sim ou não. Então vocês vão me arrastar a qualquer problema, qualquer coisa que você diga, né? Então eu... Mas já chega de tudo isso. Eu sei muito bem como as coisas funcionam. É, talvez você não tenha perdido o jeito tanto assim que eu pensei. Eu sei que eu tenho que fazer antes, mas o que vai fazer? Como que vai ser? Meu pai disse que vai estar esperando por você na New Blanc. Tudo bem. Todos. Não. Mas eu não vou me juntar, mas o que vai fazer antes? Não. 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 Mas. Engaja. увер. Quem é essa criança? Ela é muito fofa para mim mesmo. É só estou nos cuidando. e só isso você vai saber encoste um dedo nela e eu mesmo vou te matar o negócio tá ficando tensa eita preula tá bom eu vi só tá claro é bem mas isso significa então que eu não posso vir aqui nesse nesse prédio mas né Enfim eu apenas estava mexendo com vocês sabem e ela diz isso como se não fosse nada meu coração tá deu uma parada agora o meu também eu acho que eu não tenho muita escolha mas eu eu vou lá falar com ele eu vou votar depois então aproveitem sem eu quero mas eu tô colocando em perigo você gostaria de dizer um oi também né você se importa se eu me juntar a você um e aí e como líder da SS seria rude eu não e dá uma olhada e visitar a família de um dos membros né eu tenho certeza que eu vou conseguir bastante experiência em campo visitando um clube assim de alta classe como que vocês gerenciam no 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 Ah, é isso aí! O quê? Você é minha irmã? Mas espera... Parece que é o meu irmão, mas... O que vocês estão pensando? Jari, você também não vai me ajudar a conversar! Não vai me ajudar a conversar! Bem, bem... Você vai me ajudar a conversar com você! Sim, sim! Vocês também vão vir? Ah... Mas... O que é isso que o Ocami... Não vai me ajudar... Eli... Noelle... Você vai me ajudar com a Kiyah... E aí... Eu vou me ligar com o senhor... Enquanto a gente está lá, tá? Eli... Estou contando você para guardar o prédio... Até o chefe voltar... Oh! De... Mas... Entendi... Ah, tá bom... Eu entendi... Nós vamos tomar conta das coisas... Até você voltar... Boa sorte! Ei, Raido... Vocês vão para algum lugar? Ah... Sim... Eu, Randy e o Ozzy... Vamos... Sai um pouquinho... Bem... Bem... A gente não vai voltar muito tarde... Então... Tenha certeza de ir para a cama, tá? Tá bom... Tá muito tenso isso, sério... Ah, tá muito legal de saber o que que vai acontecer... É... 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 Então... É... Isso... Vem logo... Em essaaka... Que tal das coisas? É... Não é muito legal... Ah, tá que mal o seu negócio... E aí... É... Isso é tudo bom... É... Tá indo muito bom... Chorin... Obrigado... Eu vim de volta... Pessoal... Certamente... Eu estou um tempo... Hoje vou me dar um pecado... Ah, cara... Eu estou lendo... O que é que está perto... Então... Eu acho que você pode parar com esse negócio de jovem nesta. Eu acho que você já ouviu falar sobre as notícias do Lorde Baldur. É verdade. É uma pena. Eu quero agradecer a sua previdão. Ah... Não tem nada de falar sobre o clima horrível. Hoje nós vamos festejar. Sim, sim. Os meus irmãos também, rápido, rápido! Ah... Então, não se preocupe. Vamos lá. Vamos lá. É incrível. O que é isso? Ah, você não pode ter que pagar isso? Hum, você é uma pessoa especial, né? A gente tem que ter que pagar por um grande grande e muito grande. A gente tem que ter que pagar por um milho de mira. Que... Não podia imaginar É, pra você contratar Yeagers de primeira classe Então vem um preço Vem uma etiqueta de preço bem alta Entendeu? O topo das corporações como eles tem muito custo pra cobrir Bem, mas falando disso Vocês finalmente Não, ainda não Bem, aqueles militares de Liberon tem o que a gente quer em termos de durabilidade Mas não são exatamente fáceis de aparecer assim Bem, se não for, se a gente realmente quisesse um A gente poderia pegar um pra gente Me diga quando tá brincando Bem, eu vou deixar isso com a sua imaginação É bem difícil de acreditar O que eu estou ouvindo Sim, me desculpe tio Eu sei que é uma chamada do nada assim Mas essas são as notícias que a gente queria te dar Não, tudo bem Eu estou feliz que você me disse Bem Eu devo ir agora Eu vou contactar vocês assim que eu puder Sim Sim Entendi Sim 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 Então, eu vou te ver É, tio Não vou me preocupar muito, tá? Sim Sim Sim, eu vou tentar Agora se me der licença O que você vai voltar? Eu vou voltar. Eu vou voltar ao lado. Eu vou voltar ao lado. Ah, eu vou voltar. Ah, eu sou o professor. Professor? Bem... Obrigado. É tarde. A situação não está atrasada. Sim... A primeira vez que a gente contou... A gente... A gente pode ficar perto do clube só em casa? Bem, não se preocupem tanto. A primeira divisão está mantendo New Blanc sobre vigilância. Oh! S... Bom ouvir isso. Bem, se os caras se preocuparem, a gente pode descer os olhos e os ouvidos. De qualquer forma, a gente não pode esperar para eles. A gente não pode esperar a gente. Bem... Então, de qualquer maneira, tudo que nós podemos fazer é esperar para eles voltarem para cá, por conta própria. O que é isso? 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 Também é isso. Por que é isso? Adão Nós temos todo o clube reservado hoje à noite. Então sinta-as em casa em um lugar aí. Bem. Em que não é? ��í Mas, obrigado por cuidar dela, cara. Mas, é claro. Você veio, Randolph? Ah, que diabo de ideia é essa? Eu não ouvi nada além de silêncio de vocês, desde que vocês chegaram as duas semanas atrás. A gente estava com as mãos meio ocupadas, então... Bem, mas eu não vou incomodar vocês com os detalhes. Você trouxe amigos com você hoje. Você não pode pensar em dois anos atrás. Você nunca faria algo assim, há dois anos atrás. Hum... O nosso líder é um grande líder, né? Não olha assim pra mim. O nosso líder está aqui também. Para apenas outras de nossas formalidades. Comecei. Um... A Crescente da Crescente. A Crescente da Crescente. A Crescente da Crescente. A Crescente da Crescente. A Crescente da Crescente da Crescente. Não, é isso aí. A Crescente da Crescente. O que é que você quer dizer? Hum, então... O que é que você quer dizer? Ah, o que é que você quer dizer? Já engoliu um em dois minutos, já engolindo o outro. Bem, nós temos muito a discutir, mas... Primeiro é o cliente. Vocês são nossos convidados de honra aqui, então eu vou responder qualquer perguntas que vocês tiverem. Isso é o primeiro lugar que vocês tiverem. Sim. Eu vou falar rápido, então eu vou ajudar. Isso não salva do problema de ficar... dando voltas. A CPD já está dando... como fala, já está tendo noções das suas ações. Então, para ser específico, a gente quer saber qual é o objetivo de vocês terem vindo, Crosbel. Hum... Direto ao ponto. Nós estamos aqui por várias razões. Claro. Primeiramente, a gente quer... Tipo, é a parte de uma condição de contrato. Isso... Isso quer dizer com o governo imperial? Hum... Hum... Sem dúvida. Hum... Isso não podemos confirmar. Isso não podemos confirmar. A confidenciabilidade do cliente é a chave da nossa linha de trabalho. Entendi. Hum... Então... Nesse caso, então, está me dizendo que suas relações com... Como fala? Vocês... Isso é um tipo de coisa que vocês estão com relação ao Capitão Alondel de Erebonia. Ele que ajudou vocês a conseguirem o velho prédio da Rivatina. Hum... Hum... Ah, aquele pedista, por sucesso? Ah, aquele periodista. Bem, ele acabou sendo um excepcional em, como fala, em conseguir abrir o bolso do chanceler de sangue e aço. E ele me lembra muito o Kau. Bem, é difícil de dizer o que que ele, como fala, quem estaria aí no topo entre os dois. Hum? É, você é aquele que o Trolls também tem história, né? Bem, podemos dizer assim que somos conhecidos, quando a gente ainda tinha algumas batalhas nos últimos anos. Bem, contudo, foi até que um trabalho fácil, mas os homens dele realmente, como falo, deram um show em conseguir se segurar. Bem, mas eu não esperaria encontrar com eles de novo, de todos os lugares aqui em Crossbell. Ah, mas a gente não conseguiu encontrar aquele carinha aí, de todo mundo que tá todo mundo falando. Ah, aparentemente ele tem outro trabalho, então a gente não consegue saber onde ele tá. Ah, mas parece que ele tá por aí em Crossbell, né? Ah, você tá. Ah, a gente não conseguiu ouvir nada sobre ele desde o incidente com o Rivet. Mas não mudou nenhum assunto, senão eu pergunto. Eu perguntei exatamente sobre o relacionamento com o Lector. aha. Ah, ou seja, eu pergunto não é comenta. O que é isso? Não. Irmão, Randy. Porém... Se você não usar o contrato, o contrato é bom? O contrato é o contrato de hoje. O quanto é o contrato? Ahem... O irmão, você sabe o que é bom. Entendido. Com essa relação, eu devo dizer que vale uma milha e tanto, né? 1億 milha porém está saindo. Não tem nada de comentar. Se não me enganchar, mas... Bem, contando com esse contrato, eu vou dizer que não está muito longe dessa marca. Um contrato de 1億 milha sótão. É um bom dia, né? Eu acho que eu quero fazer isso. O serviço é até aqui. Então, vamos lá para o final. Randolph... Eu já disse antes, mas o dia do dia é terminado. Seus dias de férias já acabaram. É hora de você se tornar o próximo deus da guerra. Eita, que agora o clima ficou pesado. Era o seu pai do meu pai? Pega-se! O que você está fazendo? Pare com isso. Você realmente acha que eu vou continuar com isso? Mas não sei se você está bêbado ou fora de mente. Hum, é uma coisa simples. O líder da Constelação não pode ser outro, além do cão do Deus da Guerra. E o que você está fazendo é o seu filho do meu pai do meu pai. Então, o seu único filho tem o dever de suceder ele. O que? Por que eu deveria? Se você está tão desesperado por um Deus da Guerra, então por que você não pega esse nome? Se você não pega esse nome, até mesmo a Charlie poderia fazer. Não tem razão do porquê não ser ela. Eu sou apenas um milhão. Eu só quero fazer um milhão de férias. É ir com tudo no campo de batalha. Eu não posso ser o homem que meu irmão era. Ou nem que eu quero ser. Ou nem que eu quero ser. Ou mesmo que eu sou. Ou até mais. Sim. A Charlie também não é uma espécie. Ou seja, basicamente, o irmão dele, tipo... Ele era forte, era durão, mas ele tinha o feeling, as coisas para os negócios e controlava tudo. Ele já não quer muito saber disso, entendeu? Ele já mais para o campo de batalha mesmo. Então, ele não quer tomar o título do irmão para ele, porque ele tem também o seu próprio título, entendeu? O Ogre Scarlet, que provavelmente é um título que a filha dele vai herdar. Sim. Eu definitivamente não quero me envolver nesses negócios do... Do Deus de Guerra. E o título de Deus de Guerra deveria ir para o Randy por causa de... Hereditariedade? Randolph. Eu tenho certeza que você entende. Por que o irmão queria acertar as contas com seu rival de longa data? Ah... De vez em que o irmão fez um desafio para você antes. E você também teve um desafio para você antes. E você também teve um desafio para você. E você superou isso. Você também me lembrou. Eu acho que você sabe isso melhor do que qualquer um. Alguém. Você é o único que se encaixa nisso. Você é o único que se encaixa nisso. Você pode passar a chance em que o irmão está desistindo! Eu estou sem medo, mas o meu irmão foi muito bom para o primeiro lance do Randy por causa da guerra! Tchau! Desculpe. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. O que? Desculpe. É um pouco de choque, né? Mas o que aconteceu com você? Eu não tinha acontecido com a Lundi, né? Por isso, deixe-me com isso. Hoje eu vou sair, Charlie. Ah, não foi. Essa imagem... Se você ver o meu irmão, você não vai pensar bem. Não vou deixar isso. Não vou deixar isso. Não vou deixar isso. Não, não, Kuba. Não, não. Tchau, tchau, chão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Talvez você não tenha me enviado para trazer as garotas para a garotas. Muito bem. Por que? 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 Não importa... Por que? Por que? Por que? Por que? Mas, eu vejo o lugar até aqui... Eu acho que era um descoberto... Eu acho que era um descoberto... Com certeza? Ah... Eu não tenho nada de descoberto... Eu não tenho nada de descoberto... Bem... Eles estão certos por todo esse tempo... Bem... Então, todo mundo andou para casa de volta... E foram no carro que o clube preparou para eles... Então, todo mundo conversou... Deixou a Akyan para dormir... E entregaram seus relatórios... Mesmo... Que isso é... Que horrível... Eu não posso acreditar... Não posso acreditar... Como eles colocaram você nessa posição? Bem, você era um dos que a sua família... Não era um dos que o seu Momente... Mas deixando essa questão da sucessão do Deus da Guerra de lado... Parece que vocês conseguiram algumas informações legais... Sim... Ah... As pessoas que estão sendo assumidos... É necessário dar uma pena... Estão com um contrato em torno de 100 milhões de mira... O contrato do contrato é o contrato, mas o contrato é o contrato do contrato. E... Eles devem estar bem ocupados a partir de amanhã. Isso significa que eles podem estar tramando alguma coisa na conferência. Então... Mas... Eu acho que eu tenho uma ideia do que... Seria o contrato deles. E você, Lloyd? Eu? Bem... Assassinar o Presidente da República, proteger o chanceler Imperial... Ou... Se livrar da Hewie. Não, não eles não vão se livrar da Hewie. Eu acho que eles vão proteger o chanceler. Porque provavelmente o chanceler Imperial, ele já tá... Como fala... Ele já tá ciente que... Vão tentar alguma coisa, entendeu? A Hewie pode tentar alguma coisa aproveitando. Já que as tensões entre os dois estão começando. Eu duvido que eles vão assassinar o Presidente da República. Porque... Simplesmente... Eu acho que nenhuma das duas querem se arriscar. Ou não. Então provavelmente eles devem ter sido contratados para proteger o chanceler. Isso é... Mas... Isso é apenas um palpite. Mas... Eu vi que o chanceler de sangue e ferro tem muita oposição ao Império. Então tem altas chances que a Constelação Vermelha tá aqui pra proteger ele. Durante a sua estada. Ah... Então... Sim... Isso faz sentido. Ou observação. Hum... Mas... Isso é o contrário. Um milhão de milhas não pode ser gastado. Mas eu não acho que cem milhões de milhas seriam gastos apenas por algo assim tão simples. Eu tenho certeza que o chanceler iria trazer sua guarda pessoal também. Tanto a Erebonha quanto o Calvary estão trazendo um número grande de guardas escoltas com eles. Por que esse prefeito de merda criou essa... Criou essa bodega? Agora vai criar um problema gigantesco. Mas enfim... Naturalmente a Constelação Vermelha viaja independentemente da segurança oficial. Mas... Se você prestar atenção nas suas ações é claro... E ainda mais dado a localização em que eles estão. E a habilidade também de mobilizar sim. Nesse momento. E a mesma razão do porquê nós e a... E os Brossers estamos aqui a postos. Hum... Eu também tive essa impressão. Bem... Bem... Mas isso é apenas especulação até agora. Os dignatários de todo o continente vão chegar amanhã para o encontro na Torre Erkits. Sim... Porém, vocês também vão sair para o seu lugar. Eu vou enviar vocês para lá também. É... Hum? Você quer dizer... O lugar é... O inferno? Espera... Você quer dizer tipo... O... Ou... Ou... Uma revelação ou outra coisa? Um... Hum... Agora eu vou mudar um pouco de tempo para que vocês tenham uma noção maior do que está acontecendo. Isso é uma desculpa, né? Então... O que significa que a gente vai participar de um projeto de segurança? Ah, o papel é sim. Sim, mas eu quero focar em vocês observarem a cerimônia. Bem, uma vez que a conferência de comércio começar, vocês vão ter que manter os olhos em como os dignatários estão. Fazer isso deve dar uma perspectiva diferente das coisas de vocês. Entendido. Entendido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ter assentos de primeira para o espetáculo. Com as facções da República e do Império se armando e se protegendo, e a trama toda se costurando, esse clima está ficando cada vez mais tenso. Se alguma coisa acontecer, é guerra na hora. E a gente vai ter que olhar para outro ângulo a partir de amanhã, quando realmente começa a conferência. Mas isso vai ficar no próximo episódio, eu espero vocês lá. Então, se você gostar, não deixe aquele joinha aqui, é só clicar, colocar o comentário falando no que você achou. Converte o link na descrição, que é muito importante. E se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ative o sininho para receber uma indicação nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri